Se todos fossem iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maneira viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol, como a flor Como a flor A mar Sem mentir Nem sofrer Desistiria a verdade Verdade que ninguém ganha Se todos fossem no mundo Iguais a você Iguais a você Tchau 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 Tchau